Oh Fuga das Ilhas 2016 Sendo curto e grosso Te colocam numa escuna Te largam numa ilha deserta E você tem que nadar de volta pra praia 1500 metros Tá certo que é um evento estruturado Com a participação de 2000 e poucas pessoas E você até pode desistir Durante a prova E você volta pra praia rebocado Numa boia Puxado por um jet ski E a vergonha E aí você deve estar se perguntando O que que leva uma pessoa A fazer uma travessia no mar Eu te compro Bom, eu não sei dizer sobre as outras Duas mil e poucas pessoas Mas eu posso falar por mim Cura E aí passamos rapidamente Por um período difícil da minha vida Que eu superei Até chegar aqui na fuga das ilhas Morei em São Paulo Por 14 anos Fiz minha vida lá Me casei Tive uma filha lá Montei uma empresa do zero Uma empresa de moda feminina Muito bacana Ex-Torn Cheguei a ter duas lojas Até uma em shopping center De São Paulo No fim de 2013 Tudo foi desabando Era assim que eu me sentia O meu mundo tava ruindo Ao mesmo tempo O meu casamento acabou E por uma série de motivos Minha empresa quebrou A sensação de ter perdido tudo Me jogou em um estado depressivo Muito remorso Raiva E desapontamento Muita porrada veio em seguida Divórcio Ações trabalhistas Dívidas Muitas vezes recorri a bebida Pra me anestesiar Dessas sensações Pra fugir da realidade No final de 2014 Eu tava um caco Caí dos habituais 90 quilos Pra 65 Tava debilitado Deprimido Tudo isso se somatizou Em uma pancreatite Aguda Em janeiro de 2015 Passei 12 dias internado No hospital Veracruz Num tratamento Muito longo E chato Baseado em muito jejum Muito demorado Saí dessa Porque a pancreatite Tem um índice De 40% De mortalidade Por iniciativa E companhia Do meu pai Resolvi fazer um check-up Geral Já sem convênio médico Não tive escolha Se não vir aqui No posto de saúde Do Costa e Silva Esse é o lugar onde Minha cura começou Centro de saúde Municipal SUS O que você espera encontrar? Encontrei Rapidez Encontrei gente competente Acolhimento Passei por um médico clínico Aqui Pedi que eu encaminhasse Para um psiquiatra E foi aí que eu conheci Esse cara O doutor Marcelo O doutor Marcelo Foi quem me acolheu Me explicou tudo Sobre o funcionamento Desse estado depressivo A tendência ao consumo De álcool E começando um tratamento Numa unidade do CAPS Que é o Centro de Atenção Psicossocial Da prefeitura de Campinas Iniciei também Uma terapia Com a psicóloga Marina Essa que eu chamo de anjo Em todas as nossas sessões Mesmo assim Eu tive uma nova pancreatite Em outubro de 2015 Com outros 40% De mortalidade Então se você fizer Uma matemática bem simples Eu lacrei 2015 Com 36% de chance De sair vivo Bem pouco né Com o tempo e a ajuda deles Fui melhorando Tendo compreensão De que não havia perdido tudo Não havia perdido uma mulher Uma empresa Mas todos os meus recursos internos Minha bagagem de vida Ainda estavam lá Eu tinha que me apoiar neles Para me reerguer Foi aí que realmente Eu comecei a lutar Para sair desse buraco Tirei a bebida completamente Da minha vida E resolvi adotar Um estilo de vida mais saudável Bom Com o tratamento evoluindo Resolvi voltar A praticar esportes Vim aqui para a piscina Do Taquarau Não tinha grana Aqui é 10 reais Para nadar por 30 dias Depois você renova Era o suficiente Para o que eu precisava Comecei a nadar Comecei a melhorar Corpo melhorando Cabeça melhorando Até que um dia Meu telefone toca Minha mãe havia achado Minha irmã Lara Caída no quarto Desacordada E eu percebi Na hora que ela havia falecido Algum tempo depois Viemos a saber Que tratou-se de um AVC Borrágico Fulminante mesmo Algo que dá em qualquer pessoa Em qualquer idade O mês que se seguiu A partida dela Foi absolutamente caótico Eu defini depois de tudo Como um verdadeiro terremoto As únicas palavras que eu ouvia Eram óbito Falecida Certidão Os lugares que eu ia Eram cartórios E cemitérios E claro Depois de tudo isso Mais depressão Bom Recuperado de todo esse terremoto Voltei a vida Iniciei um projeto Com o sempre parceiro Ludovico Sócio desde sempre Para montarmos uma distribuidora De alimentos Aqui em Campinas Estava aí minha ocupação Estava aí meu ganha-pão Virou prioridade Em paralelo Mais treino Mas com a chegada do inverno Não dava mais Para nadar no Taquarau Piscina gelada Eles até fecham lá Durante essa época Eu precisava de uma piscina aquecida Acabei conhecendo Essa academia Espaço Água Preço bom Piscina pequena Mas aquecida Suficiente para uns 4 meses Até voltar para a lagoa 6h50 da manhã De terça e quinta Melhor do que nada Foda-se Fui Lá no Espaço Água Estou de cara com esse cara O Paulinho Já tinha treinado com ele Uns 18 anos atrás Na companhia atlética Mas pensa num cara chato Pensa num cara que olha Todas as suas braçadas Todas as suas pernadas Todas as respirações As viradas Corrige tudo Ponto por ponto Estilo por estilo E eu que não sou bobo Nem nada Me veio a cabeça E eu pedi para ele Me treina para a fuga das ilhas E a resposta dele Foi essa Você quer fazer uma travessia Com esse crauzinho Que você está nadando Eu já tinha participado Da fuga das ilhas Eu não me lembro se foi em 2008 Ou 2009 Ainda morando em São Paulo Então eu me lembrava Dessa prova E eu resolvi colocar Essa prova Para o fim do ano Como uma meta A ser conquistada E uma forma De melhorar o corpo Melhorar a cabeça Acertar a nutrição E também evitar recaídas Uma questão de problema De horário O Paulinho Não poderia me treinar E aí entra Essa figura em cena O Gabriel Marques Começamos a treinar E eu às vezes Puxava o assunto De fuga das ilhas Um dia ele Veio puxar esse assunto Se interessou E começamos então A ideia desse projeto Que acabou virando Sangue no zóio Fuga das ilhas 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 Tchau, tchau. 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 no carro junto com o André dirigindo e eles achavam que Barra do Saí era Ilha Bela mais 15 km quando se deram conta que era Ilha Bela mais 60 km, foi criada a nova hashtag a culpa é do Cezão sábado um dia antes da prova era a preparação pegar o kit que vem com a touca, camiseta e tudo mais, umas bolachinhas confirmar a inscrição kit na mão carregada às 10 horas barco verde e ainda fizemos um treirinho no mar pra aclimatação a diferença de nadar no mar pra nadar na piscina é brutal então a gente precisava disso e valeu bem a pena tá aí a palhaçada os caras passando olha as ilhas lá no fundo a casa que o Guilherme arrumou pra gente era muito bacana pertinho da praia muito confortável e esse foi o fim do dia esse foi o pôr do sol que antecedia o dia que a gente tanto esperava que o dia que o dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo que eu ouço é o meu braço batendo na água, o barulho da minha respiração, tudo que eu vejo são fleches de morro e braços de pessoas nadando quando eu viro minha cabeça. Pesquisando, eu descobri uma técnica que se chama preenchimento mental, que é para ser utilizado nesse tipo de prova longa como travessias ou maratolas. E você pensa em alguma coisa para te distrair de medos e ansiedades durante a prova, medo de uma correnteza ou de que você não esteja indo na direção certa. Uma das sugestões é você ir, inclusive, cantando uma música ou várias músicas durante a prova. Mas os pensamentos que inundaram a minha mente foram outros. Ao deixar essas ilhas, eu deixava tudo de negativo, todas as decepções, todos os sofrimentos, remorsos e raivas. Deixava nas ilhas coisas e pessoas que não me agregam mais, deixava minhas atitudes negativas. Eu espero que esse documentário possa inspirar pessoas. Eu posso dizer que fui até o fundo e voltei. Com muito, muito esforço, perseverança e ajuda das pessoas. Foi o esporte que me salvou. Ao escolher nadar e adotar um estilo de vida mais saudável, eu escolhi fugir para uma nova realidade. Essa prova é muito gostosa de fazer. A temperatura da água estava uma delícia, o mar não estava muito mexido, as pessoas eram muito bacanas, todo o clima da prova foi muito joia. A equipe que eu estava no espaço aqua estava super animada, ficaram todos felizes. Foi gostoso poder contagiá-los com isso, foi legal ter tido a ideia de fazer essa prova. E agora estamos aqui, braçada por braçada por braçada. É só assim que a gente chega em algum lugar. Essas águas me banharam de tudo, me limparam de tudo, me aliviaram. Piso nessas areias, agora renovado, motivado, curado, com novos valores, com mais respeito pelas pessoas e suas histórias. Com mais compaixão e com pressão para com aqueles que ainda sofrem. Coloquei a fuga das ilhas como meta a ser alcançado e eu não poderia me decepcionar. Eu não poderia falhar. Eu não poderia recair justo nesse dia estar em Campinas pensando que poderia estar aqui. E é muito bom estar aqui. É muito bom o sabor dessa conquista. Essa é a fila reservada apenas para os vencedores. E eu só estou aqui por causa de você, Gabriel, Fabiola, Marina, Marcelo, meu pai, minha mãe e outras pessoas que sempre acreditaram em mim, nunca desistiram de mim. Vocês salvaram a minha vida e eu divido essa medalha com vocês. Sangue dos olhos, fuga nas ilhas. Ai, estou de parabéns? Sim. Ai. Ansiedade, moleque. 332, ansiedade. 539, cara. Chegou a hora. Acima deles. Boa sorte, mano. Meu irmão. Treinamos. Esse aqui é o Flavião. É o cara que cuida da piscina no Taquarau. É mesmo. Fuga das Ilhas 2017. Estou dentro. Vamos embora. Estou dentro. Mascote do time chegando. Mascote da equipe. Anabelle. Adivinha, né? Foda o Cezão, velho. Fecha a terra.